E com transações mais rápidas do que você na cama, Rei dos Coins oferece praticidade e agilidade na hora de você comprar Gift Card e colocar cash no joguinho Falou em Gift Card e cash em jogo é na Rei dos Coins Link na descrição E pra você que gosta de energético e tá querendo economizar, chega a hora de você conhecer a Rock's Energy que são energéticos de sabores variados, inclusive tem dois sabores meus o Laranjada Larapia e o Confusão Larapia com 15% de desconto se você usar o cupom Larapia em toda a linha Rock's, então já sabe, tá querendo economizar e pegar energético de diversos sabores só no Rock's Energy Pra você andar bonito, maravilhoso e sentimentalista só usando as camisas do SMzinho que estão sendo confeccionadas pela loja loja.com.br barra SMzinho, já entra e fica de olho em todas as coleções, lembrando que a gente sempre tá renovando e não perca nenhuma promoção, já clica aqui na descrição pra ficar ciente Música Música Meu amigo, isso se chama é consórcio de suicídio Pô, cara comendo mulai de miliciano A pessoa já basta, loucura Não, é loucura Eita porra, tem um pente aqui uma carta e 400 pontos Olha aí, mira telescópio holográfica 4% no centro crítico Sucato pra caralho Olha aí, armadura peitoral Primeiro ver o zine aqui, né Caralho, véi Caça de combate Caça de combate Como é que tá a situação? Vitor, tô com 6 pontos de habilidade Mas o arrombamento tá no máximo Briga no máximo Coisa de nerd no máximo Liderança tá no 6 Primeiro socorro zoom E mais nada Que que eu põe isso? Mecânica? Caralho Me faz um favor, véi Eu peguei uma calça aqui Que dá velocidade de combate 6 Ela é a Pernas Do comando Adiciona pra mim 1 de armadura e 6 de evasão Meu amigo, por favor 1 de armadura e 6 de evasão Se possível Já fiz Tá lá, já Agora tá na play, véi Aham Tem o arma aí de 11 de Zé Menino Tem Se quiser pegar Ei, Vitor Oi Desculpa atrapalhar novamente, né Só em você existir Mas já me atrapalha, Cris Desculpa Mas pediram uma mensagem pra você aqui Que eu tenho que repassar, véi Pagaram, né, véi Que é pra você tomar no cu Pra você tomar no meio do cu Pra você tomar no cu de novo E pra você chupar um caravial de rolo Caralho Ninguém gosta de mim não, não, véi Cadê os amigos aí? Tem nada bom que você soube Tem não? Não tem não Eu sou seu amigo, Cris Nunca, nunca, nunca Nunca poderia nascer nada bom desse aí É, pois é O cu de nunca me dá, né Esse é o problema Esse aí que tá Vai, brigado, viu, Vitor Deleza, brigado Pacete bom aí, mas Tomou ali, tá baixo Eu só queria que o Vitor Me tivesse uma muda Pra que é isso? Ha, ha Hackei essa porra aí, Jabanço Você jogou o jogo, já é degrado? Esse aí, o Waxland 3? Aham Não, nunca vim pra lá Porra, véi Degrado, ia É bom? Porra Ah, tem essa porra aí, você foda Peraí, tá pedindo pra gente subir no teleférico É, mas tem mais nada aqui não? Tem mais nada aqui não, pô É só ir agora Vambora Vamos embora Todo mundo aqui Ah, parei que eu peguei Subi até o teleférico Pois é, pô Não fica com a merda, viu Não falou que eu errei Porra, gente tá foda pra caralho Quer acalmar a tua caveirinha? Ó o cara ali Ele é um vilão da hora, véi Vou ter que levar ele pra ele Não vou matar Vai ter que torturar esse bicho, véi Salva o cara, véi Peraí, que ligação Fala, Damião Tá Deixa você jogar aí Vou lá Falou Eu dei graça Um beijo, Jabu Falou Obrigado, Vossu Falou Valeu, valeu Valeu Exatamente, Paulo Deixa eu ver aqui Ah, tem 150 Isso aí, tranquilo Vamos lá Você Você não está com aquele psico Vic Por favor Eu não quero ferrar Quem é esse cara? A harddick nox Esse pobre homem Vamos sair de lá Liberta o cara Que patrulheiro, porra Obrigado O cara é rico, véi Muito obrigado Minha família e eu Dê tudo, estrangeiros Deus te enviou para mim Como ele enviou o patriarca O nome é harddick nox De 100 famílias Eles não gostam da gente Quem é que não vai dizer da gente Por que ele não gosta da gente A gente não matou eles lá, não? Não Sem famílias eram os riquinhos Não, aqueles riquinhos lá morreram Mas ninguém sabe não, pô Só quem sabe é eu A gente e a Lúcia E o Mose Quem fez coisa com o cara, Vic? Daí o medo Para ele recuperar o fôlego Relaxa Sem pressa Ele aperta ainda mais o braço Termina novamente Sua boca se firme Melhora para você Esse aí não vou matar não Ele vai prender esse bicho aí Matar é... Muito simples Ele... Ele... Slaughtered Damn near everyone He found here Tortured the rest Mãe do céu Yeah Vou perguntar com o pessoal O que vai né We're bison ranchers I oversee the wrangling And my Miriam Does the real work While I play cowboy You're welcome In our ranches Anytime, strangers Can't ever Thank you enough For what you've done Na hora Põe pra casa Se foda Manda ele pro Pro Kodjak Boa Boa sorte Se foda You too, strangers And if you could see your way clear to saving any other hostages in there Well, I'm sure there people back home would be grateful Especially the ones from the hundred families Not that you need rewards to do the right thing But God protect and preserve you You, strangers Jabu Tem um coelho ali Véi Doma aquela porra lá Coelho não Coelho não Coelho não Boa Jabu Infelizmente é o que tem Porra A gente vai Coelho não Não tem muito o que se fazer Véi Doma essa porra aí Falancinho E aí Gain 800 HP Caralho Uh, alguém novo está aqui Alguém está na minha Foda Casa Oh, garoto Pegue eles Vai ter que... vou responder esse cara aí Olha o tanto que tá vindo ali na esquerda É, peraí, não é ele aí não? Achei que era ele, é um respirador normal Posso dar mão quadrada? Acabou O cara já morreu O cara já morreu O cara já morreu Eles nem sabem O cara já morreu Não vai lá, nem saber Vai não vou pra esquerda ali Esquerda? Eu gosto de escopeta já Daí tu mata ele Onde que eu vou, bicho? Se você for, vai dar tudo certo Se você for vai dar bom Tá bom, véi Ó Se liga Já mete um... Um... Um olho surdo aí Um olho baixo Se liga Bota emboscado Isso aí, ó Entendeu? Agora eu vou aqui, ó Usar de 6 de PA E bota emboscado nela também Porque o cara, quem passar pra cá É tudo no peito Que daqui, basicamente A gente resolve Que daqui, basicamente A gente resolve, pô Que coisa ali Tô com medo daquilo doido ali, ó Ah, relaxa Olha Tem como buscar não Não Já viu, né Agora ela Quatro de PA Que isso, Anderson Precisa disso, meu parceiro Toma Mais um Cadê? Acho que acabou A parada é Que é bagulho Ela vai dar mais um tiro Ah, tô, ó Tudo bem, meu amigo Opa Toma aí, na, na beiça Olha, o coelho, olha o coelho Olha o coelho, olha o coelho Caralho Bala, bota o coelho aí, viado Caralho Bata esse pirama, esse doido aí, ó Caralho, a moeda deu 3 hit kill, velho Muito rolo Muito rolo Congelado aqui, viu Já é, já é, já é, já era Acabou os piromânticos, já? Já Ela deu um tiro certeiro num ali? Acabou os piromânticos, já? É, bambi É, bambi, esse aqui Não tem mais o que se fazer não, velho Espera Eu vou na guia dali, ó Da porrada naquele lado Vamos lá no ultimo lá Já vou Também não, né? Fica pra ainda comigo, babá Brigar Foda, então eu já vou Ficando na vida dele, hein Se ele quiser ir embora Ele vai se foder Vou jogar, velho Ele tá na minha lista já de De zero, de zero boneco Ponte Posso usar emboscada pra lá, não? Pode, pô Acho que o pessoal já lhe viu Tem mais gente, que é? Cadê? Ah, tem outro cara aqui naquele lado Ah, tem outro cara aqui naquele lado Ah, tem outro cara aqui naquele lado Ah Onde ele vai estar? Nem vi, rato Tem que ver ainda, velho Meu Deus, eu revivei esse cara aqui. Não, você não, você não. Era o líder, né? Pelo bambi, senhor. Vou pegar o líder aqui, velho. Mais um monte dos humanos aí. Coisa pra caralho. E sucato, a gente tem quantas, né? E trezentas, velho. Deixa eu revivei esse doido aí. Como é que ele morreu? Foi ele que ele morreu. Tá envelenado. Tá envelenado. Você não furou ele? Eu não vi não. Ah, vendo uns negócios aqui da... Olha o Reilly Woods. Uma tira aqui. Deixa eu lhe expondo aqui. Fala com esse velho agora não, tá? Fala não. Parece que... Rangers, esse é o Woodson. Parece que você está indo mais profundo para o Lodge. É o pai da menina, velho. Não é? Deixa eu lhe dar o que você vai encontrar. Primeiro, obrigado por tirar os guardas. Você me deu a oportunidade de retirar esses mails dos meus pés. Não, eu me perco. Vick, o filho do patriarca... Está no lado do patriarca, fazendo o que Deus sabe. Rangers... Eu não posso dizer isso o suficiente. Tanto mal que os caras são... Ele é pior. Muito pior. Ele é só um homem, pô. Se foda. Se foda. Tá com medo de quê? Ele vai ficar preso. Ele vai ser torturado. Ele está em algum tipo de controle de segurança. Não... Mais importante, Vick tem hostages. Ele matou a maioria deles. Mas dois do meu time foram torturados. E assim foram três das 100 famílias. Eu não sei o que são os locais exatas. Mas eu sugerir que você tenta encontrar esses cinco hostages antes de levar o Vick. A gente vai atrás dos reféns. Beleza. Muito obrigado pela informação e vambora. Está aqui do lado esse cunho. Vick, Raiders. Estamos contando em você. Deixa eu tomar um... Pit de estrutura aqui. Eu sei que tem uma lareira aqui que é impossível de arrombar. Eu preciso, eu acho que... Desculpe. Olá de novo, Raiders. O que eu posso ter para você? Sim... Eu vou tentar. �... F***. C****** E tem um esquema pra essa lareira ir, velho Dá pra destruir? Cara, na real, deve ter alguma coisa que... Não Tem algo que... Abre ela Que abre ela, algum botão, velho Tenta aí O coiro tá full life O coiro tá full life, velho Fala, Henrique, meu gay O que aconteceu? Ei, Rangers Isso é o Woodson O que é o status dos hostages? De novo? Eu sei Então os hostages estão mortos O que aconteceu? Eu acho que você foi direto pra ala do... Do patriarca, viado Não, não foi pra ala Oh, não Ok Não, não fiz nada Eu surrego, acho que O que você acha que não é? Para o que é que é o custo, eu me desculpe sobre os hostages Mas eu te ensinhei de não virar dentro Ou eu tenho que pressar o botão Alguém? Ele falou isso Dá o reload aí, Vitor Ou vai deixar o refém morto? Eu não sei, velho Eu não entendi também, não A gente entrou aqui, ele matou os refémes? Eu vou dar o reload aqui Ué, não entendi agora Eu não lembro dele ter falado de entrar A gente vai quebrar os caras, não? Torine Eu cliquei aqui em carregamento rápido, velho Acho que tá em conversa, não pode não Tá bom Clica aí, velho Uh, na minha defesa Eu te disse que ia... Ok Tá bom, tá bom Saia daqui Peraí, peraí, peraí Calma, calma, calma Não vai salvar, não Vai, puxa aí Cara, do nada a gente entrou e morreu Os caras morreram, pô E olha que a gente tá prestando atenção na história Não entendi nada, velho Eu também não Não falou nada que se a gente abrisse a porta ia amarrar Aí é válido o reload Meu Deus Esqueci de salvar, velho Não Vamos ver se dele, vai Tô pronto Salvando, velho Pegamos tudo aqui Esqueci de salvar ali, já é bom, só Não, a gente mata os caras de novo, tá? Acho que tá afidado, Victor É, vou matar os caras aqui É rapidinho, já era Joga demais, velho Videogame é uma parada que tu mais sabe jogar, já, bota Eu sei mais que trabalhar, velho, sabia? Sabia? Oh, meu Deus Ajuda-me Eu te pedi Você Aquele pobre homem Vamos ele sair daqui Bota, aberto um homem Obrigado, obrigado Oh, obrigado O nome é Hardy Knox De todas as 100 famílias Eu decidi Pelo Duque Beleza 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 Aí, boa sorte Não, não é não Não, não Não, é isso aí não Não, é isso aí não É para a eternidade Ele tem um Isso É Isso Especial de Deus, proteja e preserva! Vamos ver aqui... Aqui é só para dizer o que ele faz, ele é cowboy! Agora pega com ele ali, vai! Domado! Aê só! Aê só! O que eu faço aqui é assim, véi! Vou pegar um negócio aqui para ele... A minha vez ou a sua? Deixa eu jogar a minha, depois eu já! Vou abrir uma cerveja aqui que se foda! Caralho, véi! Uhum! Gosta assim, véi! Pô! Vou vim para cá! Esse carro já está quase morto! Vou meter uma emboscada e se foda! Beleza? Vou fazer o que você tinha feito na passada! Tá! Eu vou fazer o seguinte! Você pode vim também para... É não! É só posiciona a mulher aí, mete uma emboscada nela e se foda! Quem passar para cá vai tomar no cu! Peter, eu vou ali ó! Não, não, não! Bota a emboscada aí mesmo! Que daí é o que... Quanto mais barrinha, mais... Não! Ela está na emboscada! Tá! Eu vou para o Vabei lá ó! Vai lá, vai lá! Vai matar aquele bicho! Que aí! Ah! Não dá para pufar! Eu vou esconder nesse cara aqui! Acabou-se! O cu-on! Vem uma esquema aqui ó! Não, não chega perto não. O que? Ah, não. Ela errou. Não, não! Não! Já chegou. O que aconteceu é a sua vez? Tranquilo que aqui a gente vai resolver já, tá? Ah! 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 Já passou Só vai É legal que você veja esse curso, né Cara, tem muitas missões pra fazer, Giovanni O objetivo é zerar o jogo, véi Também tem que comprar mais piso Recebi um pix Porra, véi, a cervejinha é sempre boa de vez em quando, véi De vez em quando é bom acabar Rapaz, misar, véi Caralho, o Joel me deu dinheiro Como assim, da sua mensagem? Eu me emocionei, viu Irmão tem tetinha Estou deverasmente emocionado Emocionado Olá, Bia Tá bem? Rapaz, Matilha Eu não vou mentir não, vou, bicho Mas O foda de você comprar uma casa É que você tem que estar com a grana Na hora, né No vapor E você fazer uma casa, a grana vai chegando Por quê, Bia? A grana vai chegando Sacou? E aí o cara vai, vai lá, né Vem aqui, vem ali, não sei o que lá, não sei o que lá Isso, aí quando você compra, você tem que reformar, né, véi E aí a reforma não é barata não, meu amigo A reforma é cara pra caralho, véi Já vou, todo mundo quase morto aí, véi Só Resolva a briga aqui? Eu dou, velho, velho Vou matar outra aqui Consegue? Foda-se, ó Mais um, consegue? Bora, garagueira Aquele lá já foi já, né Aquele lá o mato, a gente volta Ó, a gente não pega pra esquerda, tá Tem que achar o jeito de liberar essa porra Seu nós, tu sai o mesmo Pelo menos, o bumbu não tá gastando PA não? Ele teus, teve sorte, pong Quando dá sorte ele... Ele, eh, tem algumas vezes que da PA, tá ligado para o cara? P Однако! Rageiro! Idiota! É, Victor Vou abrir a lata aqui, tá? Pô, velho, os caras parece que morreram, velho, de novo, velho. Acho que eu... Não morreram, não. Tem certeza? Que deu, você escutou o... Não, é porque ela morreu aqui. Ah, ela morreu? É. Eu sei que outra pessoa tenha morrido, velho. Eu tava lutando ali, tá ligado? Tim, vamos refazer a manobra lá ou a gente já... Não, é, tem que refazer, velho. Hum... O que é? Aquela doida que a gente fez, né? Dos itens. Ah, tem que falar com o cara. Que item que a gente fez? Ah, não. O que a gente tem feito? Vou dar um salvamento rápido aqui, tá? Tá. Fala com o cara. Cachote... Arrompa aquele negócio ali. Riley! Oh, meu Deus, Riley! Cody Bell! E você trouxe o Calvary com você. Hot damn! Eu estando e mexo as mãos, mas... Há cerca de dois dias atrás, eu esqueci a chamada porque eu estava no canto. Quando eu voltou, eles me ajudaram meus... 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 para o chão. E o que é isso? Ele é da puta. Escuta. Cada vez que eu閉o meus olhos... Eu posso ver as coisas... Provavelmente não maior que o meu pincel. Mas eles se sentem como... 10 espais. Isso não é a pior parte. Eles ficavam rindo quando eles fizeram. Como os filhos jogavam em jogo. Me saia fora disso, rangers! Me saia fora de mim! Eu não tenho. Eu não tenho, so... Eu não tenho. Eu não tenhoIONA no caso de Jesus. Não tenho para ele, socorro, ou seja. Eu não tenho para ele, socorro, ou seja. Ralece se fudeu. Agora, deixa eu te dar uma situação de reportagem antes de eu passar o diabo. Vick, o filho do patriarca, está na vaga do patriarca, fazendo o que Deus sabe o que. Burgess. Eu não posso dizer isso de suficiente. Tanto mal que os caras dele são, Vick é pior. Muito pior. Talvez. Mas você olhe por esse lugar e me diga se você ainda se sente assim uma hora de agora. Eu ouvi Ash. É quando o Vick está em um círculo, dizendo que ele tinha o clube para o patriarca. Ele está em algum tipo de ruptura de segurança, não muito perto da sala. Mais importante, Vick tem obstáculos. Ele matou a maioria deles. Mas dois do meu time foram torturados. E então três das 100 famílias. Eu não sei o que são os locais exatas. Mas eu sugeriramente você tentar encontrar esses cinco obstáculos antes de tomar Vick. Sim. Então é o seguinte. Tudo que a gente já entendeu. Deixa eu só me curar aqui com esse boneco. Usar esse mesmo. Usar esse mesmo. Usar esse mesmo. Vai também. É... Sucata. Temos quantas? E 300. Vou pôr escopeta aqui. Desmontar. 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 Desmontar essa porra aqui também. Acabou tudo em montando as armas velha porra aqui. Cuidado aí. E... Ah, isso aqui você pode desmontar. Fazedor de carne. Acho que não, né? Esses dourados não. Não. Desmontar as roupas, Vick. Não, a roupa não dá pra desmontar não. Isso é o pior. Não dá pra desmontar. Não dá pra desmontar. Deixa eu ver aqui. Modificação dele. Ah, não. Tem umas repetidas ali. Você pode deletar. Duas bazookas. Faucina. Duas metralhadoras. Deixa eu ver. Vê aqui, ó. Caixa de lâmina. Deixa eu... Deixa eu salvar logo. Vamos fazer merda. Abilidade, tributo. Caixa de lâmina. Eu não entendi o que você quer fazer ainda. Esse caixa de lâmina aqui, ó. Inclui tudo o que você precisa para tornar uma arma corpo a corpo mais pontiaguda e assustadora. Quer colocar isso aí? Aham. 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 Ele gastou todo o... 50% é aplicar sangramento. Já posso. Aham. Aham. Eu não tenho nada a ver, não. Aham. Não. 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 Não, não. Não. Não, não. 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 Eu vou querer... Perfeito, modifica a manopula aí. Pode ficar agora. Coloquei. Eu tava colocando sobrevivência pra esse velho. Isso, não temos sobrevivência. Sobrevivência. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Sobrevivente aí. Alcalce. Aqui, ó. E acerta. É isso aqui, ó. Se liga aí, velho. Se foda, mano. Eu faço o quê? Modifica o... A manopula. Você quer colocar o quê nela? Liga aí. 7% de chance de acerto. Cunha dura. Véi, eu não vou colocar a placa não, velho. E o peso aí, qual que é? Dá pra você colocar outra parada que seja mais útil, velho. Tá ligado? Esse daí dá bom pra ela, pô. Precisa de dano. Mas aí, tipo, a gente pode botar uma parada elemental, pô. Fogo nos caras, toxina, tá ligado? Mas aí tem vocês. Tá, beleza. Você quer? O meu é... O meu é mais arma de... Mas é porque dá pra colocar... Dá pra colocar nela, pô. Tipo, alguma coisa que faça alguma doideira, tá ligado? Não. Por enquanto, deixa isso aí, velho. Eu coloquei lá, velho. Firmou? Firmei aí. Tá. Já dá ali. É aqui, pô. Eu já tenho a serra que dá sangramento aqui, ó. Beleza, se liga aí. Não vamos pra esquerda, tá? Você ouviu algo? Então, é na esquerda que tem que ir... Não entra na porta. Tem, ó, tá vendo ali? Um interfone e tem a porta e tem um quadro. Vai no interfone. Não entra arrombando, não. Porque acho que ele vai... Não, o lance do... O lance do... Do interfone é o seguinte. Foi por quando você abriu a porta? Foi. Fala no interfone. Vamos só... A porta de segurança e vocês vão recuperar uma voz. Ah... Ei, vocês. Eu posso ouvir você fora da porta. Olá. Meu nome é Ash. Eu acho que eu deveria te dizer isso. De qualquer forma, Vic diz que você não pode vir aqui. Ahn... Por que não? Bem, isso é onde todos os sistemas de segurança estão. Ahn... Eu acho que eu não deveria te dizer isso também. Mas o que é? Tranquilo, relaxa. Quando eu disse que você não pode vir aqui... Eu pensava que eu tinha que matar o switch aqui. Sim. Não, não. Não, não. Eu tinha que matar todos os adversários. Eu... Ahn... Desculpa sobre isso. Mas isso é o que o Vic me disse a fazer. Ok. Você não precisa fazer isso. Tranquilo. Não, não dá pra convencer ele? Não, não dá pra convencer ele. Não, não dá pra convencer ele. Ahn... 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 Isso totalmente não foi feito! Isso é como é feito! Tem mais outra aqui, tá? Oh, Deus! Eu vou ficar enferma! Passa o turn que eu mato ele! Paga a cena do caralho! O bicho é doente mesmo! Eu já vou! Aqui tem coisa para arrombar, tá? Vai ter mais robô? Pelo jeito tem! Onde? Passa o turn aí! Ah, tá vindo daqui, ó! O coelho foi lá! Porra! Porra! Vai passando aí! Fala que eu vou conversar com o moleque aqui, tranquilo, tá? Não do gol, foda-se! Pode sair! Que dá pra... só como terminar! O coelho tá lá, né, velho? Alguém tem que ir lá! Você vai ter que andar com o cuon e aí matar o bicho com o cuon, velho! E aí Calma aí! Eu hackei a ele, porra! É melhor! Já foi, velho! Calma aí! Eu tenho um... Vem pra cá, chega! Chega, vem pra cá! Que tem coisa pra gente roubar aqui! Eita, relógio! Eita, relógio! Eita, relógio! Eita, relógio! Foda-se! 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 Você é os Rangers! Eu sabia que você ia vir pra salvar-nos! Eu nunca me dê a esperança! Vamos ver aqui! Caralho! Olha o outro, velho! O terceiro! Não se enxerga e não vemos por você! E bate contra ele! Como você pode ver, Rangers! Eu fui roubado! Justo como os outros! Mas eu continuo! Eu jogava morto! E quando nenhum deles estava procurando Eu me desculpa os Rangers! Rangers! A chave para a porta de tránsito, Rangers! Apenas armouro! Não se enxerga! O tránsito das 100 famílias está seguro Enquanto a Llewellyn está aqui! Talvez isso seja muito para perguntar Mas... Se algum de vocês acontecem de ser um médico Eu não me sento tão bom Socorro! Certo! Eu estarei baixo! Marcaram de ouro, velho! Dois mil de... Dois mil doles! Dois mil doles! Pegando armadura para caralho aqui, tá? Colar de prata! Mais um de bar ganhar! Então a gente tem... Acho que tem que falar com o cara lá para achar o pessoal, né, velho? Calma! Deixa ele lá! Deixa ele lá relaxar! Para falar com o cara? Você tem... Cara! Porque é o seguinte! Eu não tenho kit médico 7, velho! Tá ligado? Esse aí que a gente tem também, né, velho? Você não deveria vir depois de 3, estrangeiros! Meu pai é o verdadeiro monstro... Ele e Libby! É! Pelo menos eu não tenho que ir embora! Você pode confiar no meu tipo de louco! O que que tá o seu? Tá 4, velho! O meu tá 6! O seu primeiro socorro tá 6? É... Do... Do Jabu! Cara! Se liga aí! Tem um item aqui que dá primeiro socorro, viado! Eu vou colocar! Bota aí o estetoscópio! Quando você colocar o estetoscópio, ele vai ficar com 6 ou com 7? 7! Então a gente vai lá falar com o cara e cura ele, pô! Ganhei uma terra receita do kit médico! Chega pra pagar! Cadê aquela maior retinha? Não! Não! Tá no 6 agora, vi! 6 agora, né? É... Calma! Mas deve ter alguma coisa que dá primeiro socorro aqui, mas... Mais dois não dá não, velho! Não! Que dá mais um primeiro socorro! Tem um que dá só um reparo de torradeira, velho! Porra! Cê pode... Cê pode colocar um ponto aí? Não! Só se upar! Não... Não vai ter completamente no lugar e vai ficar aqui também... Mas enfim... Fala 2.0% de você! Posso dar um tiro na Gertrude ali? Então... Eu consigo... Eu consigo dar um tiro na Gertrude Tem um granada aqui Segura ai Tem um molotov Vou jogar um molotov nos caras lá e se foda Certeza? É, na verdade Dá pra usar o velho Vou fazer o seguinte aqui Briga já bons Vai ser visto ai Sim filho Eu selecionei só um e o cara viu todo mundo Acabou Organize os caras ai que a gente vai brigar agora Não vou jogar todo mundo junto não Eu tenho um skill desse bicho aqui A mim ta Vou matar já Tá né Como se tivesse congelado meu irmão Já congelou Foda que são oito de pé pra bater lá vei É Vou pegar a arma Foda só Um passo Queria testar A arma ta ligado? Que a arma ela dá 100% de dano Se o cara tiver congelado Eu tenho um Eu vou matar esse cara Vou matar esse cara Foda só Aaaaaah 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 Pelo bom mesmo a minha Vem pra cá, Jabontes, que aí você não me atrapalha, tá ligado? Uhum. Tudo boa. Aí eu passei. Agora é só bater nele e foda-se. Aí pega o teu mesmo e já era, pô. Não tem o que se fazer, não. Pega a... Reposiciona a sniper e dá um tiro naquele filha da puta lá na frente. Fallerhead, e aí, meu gay? Tudo bem, meu velho. Tranquilo. Tá liso? Porra, velho. Rauzão. Tá puxado. Errar vai ficar ruim, né? Hum. Vai, 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 vai. Só na base aí. Como que ela acertou? Que? Caralho, matou a mulher mesmo assim? Foda-se. Porra, vítima. Velho, velho. Tu quer a tanca até um dia desse? Não, mas eu sou. Sem você, você morre na hora. Como que ele achou a mulher lá em cima, ladinho? Vou dar uma play de aperte aqui, vai, se ligue aí. Vem a mulher lá. Agora, matou. Deixe-os! Bora essa doida aí, Gertrude é terrível Gertrude tá fudido, então eu passo pra cá Porra, 3 mil de vida amanhã até Não se preocupe não O cara aqui O cara aqui deu problema porque ele se fodeu Vou ficar aqui pra não atrapalhar o meu amigo aí Não, mas eu vou andar com ele Vou reviver a moeda lá Dá-lhe mais, sobra o último, dá aquele bichinho Tá ligado? É agora O Pocahontanga, tá ligado? Não guardou É um PA só, velho, você falou que era só um? Não, é um, é outro Eu não falei pra você, eu não perguntei, velho A galera era pra tá morto Tem a ult aqui É, dá a ult então Resistência, né? A ult é quanto pra você usar? Um Só? Só Aproveita e dá um tiro nesse filho da porta que não vai dar não Por causa do negócio Mas eu vou andar até aqui, ó Que eu ganhei um PA de graça Entendeu? Agora dá-lhe Poxa, não andei? 5? Ah não, velho Tem que dar mó um passinho ali, viu? Uma parceria Dá-lhe? Não dá, 3 de PA Então já vai já Eu vou Que tanque pra caralho Tu não ia matar, velho Ó o coelho, velho Ó o coelho, ó Ó o coelho Mais uma Mais uma? Tocombro quebrado Tem ferimento ali? Tem ferimento ali Hemorragia Acabou Só dá um 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 Shaolin nela que já era Só pra testar Só pra sentir o drama, tá ligado? Aham Deixa eu me curar aqui Vou curar meu boneco nele também, né? É esse mesmo Pera aqui de ferramenta Tranquilo Vou até usar um Bora? Eu acho que rápido Não dá pra entrar Tá bem? E aí, Dias? Você tá bem, viado? Pessoal, a Loca a gente já não conhece? Sai cambaleando frigorífico e parece que... É E o frio fez perder seu jeito A gente já já conhece amanhã, Visco Caralho Ela perdeu o dedo por causa do frio Já abanço Loca, você está vivo! Falei que a gente conhece amanhã? Ela é a amiga do esquadrão da Jodi, pô Já foi emboscada? Não lembra não dos Drossel? É Ahm 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 Jodi Ahm 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 Sim. Oh, sim? Desculpa que eu perdi a cerimônia. Oh! Ei! Talvez foi quando eu estava aqui, me enviando o meu dedo. Mas foi muito bom de você fazer o tempo. Eles me colocaram no freezer para secar depois que eu caí o Vic no saco. É engraçado, não é? E algumas gregas, gregas que estão me cortando por dias. Ela se chama Gertrude, ou alguma coisa assim. Espera. Ela ainda não está morta, não é? Eu vejo ela. Caramba! Eu queria ela murder. O nome é Laloca, por favor. Dê-me um minuto para se juntar, e eu vou se mover. E uma vez que eu faça, eu poderia desligar essa pedra e ir para o território de Atchison. do território de Atchison. Você sabe, eu me perguntava isso muito. Não sei porquê. De qualquer forma. De qualquer forma, Kekabah, assalto, que trabalha os choppers, me assustou. Não me lembro porquê. Hum. De qualquer forma, eu saquei um monte de burro de burro de burro de burro. desligar com o Vic e seu... desligamento de burro de burro de burro. Não sei porquê. Parabéns de burro de burro de burro. Não sei porquê. Porquê? Eu não tenho porquê. Estou percymbando. Também estou acertando. O Alunuca. Ninguém está com medo. Eu estou com medo. A chave do congelador e uma faca Faca de menina Pode ser minha menina aqui aproveitando